Passa o contato ai pra mim 2.300 de espólios E vamos formar um monte de repouso aqui Tudo nosso Carrasco Bom, agora é só a gente manter Primeira coisa, guarnição né Não quero perder a cidade aqui Mármore não, ninguém liga pra isso Com esse daqui Pode colocar ferraria também Aqui tem espaço pra colocar um monte de coisa E eu vou pegar esse regimento enumado aqui né Da antifantaria causa pavor Que a gente liberou Deve se beneficiar igual o escopo e lobo Pega dois salteadores que eu perdi aqui também E meu dinheiro vai pra baixo, vai explodir Calma ai, não pega só um Aqui a gente pode colocar pele rija A gente ta em espanhol Pode que ser o casi perpétuo estado de regeneração Lo que faz que sua pierna seja tão dura E impenetrable Para as mais afiladas garas e espadas Eu só peço o espanhol Foda-se Coloca esses dois aqui A gente coloca esses dois aqui Que eles tem mais experiência Ok, agora Gente, se alguém quiser não renomear Na garante com algum nome mais Norse Khan ai fica à vontade Olha como é Assim que eu terminar de pesquisar esse negócio aqui Eu adoro ele liberar esse daqui né A gente ganha 50% a mais de saques E em vez de morrer em missão Esses heróis apenas se ferem Só que até chegar lá é 42 turnos Aí é um pouquinho difícil Mas aumentar ele em saques 50% seria maravilhoso Ah, vamo indo pra lá, mas depois eu buffo o scalpelobo Se bem que... não, buffo o scalpelobo primeiro É mais rápido E é um negócio que vai me ajudar mais no começo Vamos lá Ok, guardação ali tá quase pronta Mais 3 turnos pra melhorar a torre da luz negra E beleza, passo turno Norse Khan Acho que o cara mandou mesmo, peraí Se for ruim eu vou culpar você hein Renan Mentira, eu já pedi nesse lugar já Eu só não tinha contato mais E só abre... ah não, abre 6 horas, beleza La casa de pastel? Não, aqui só tem a casa do Yakisoba Andei, la casa do Yakisoba tem, la casa do pastel não Pô, louco velho E aí que eu tô com tudo isso quando malha aqui velho Nunca duvidei O cara tá saqueando palácio da ruína lá em cima, é isso mesmo? Nem fudendo velho E aí, pegou o Rivaço né E aí, Gamenon, beleza Caraca, não tem como eu parar aquele cara ali não velho O que eu tenho aqui? Ei, 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 o que fazer? Eu tenho que ganhar um dinheiro Não vale ser usado essa patrulha aqui pra isso E aí eu recrutar alguém no desespero lá velho Cara, o cara recuou 57 metros velho Que porra foi essa? Ok Aí agora pode colocar pra bofar os cães de guerra norscanos Seleção antinatural Só as criaturas mais ferozes sobrevivem ao norte gelado Os mais fortes são preparados para a guerra E passam fome até exigir o máximo de crueldade para a próxima batalha Mais 6% de velocidade pros cães de guerra norscanos e os robos polares de norscan Hummm Vou pegar os afiados agora Mais uma vez tá espanhol Quem necessita levar espada quando tiene el arma perfecta En la ponta de los dedos Tanto preferente mais 15 Brutamontos do mastinha, bárbaros salteadores Inclementes e psicóticos, esses bárbaros frenéticos matam em total devoção a deus dos guerreiros Hummm Tá, agora que eu tenho esse dinheirinho aí E provavelmente o cara vai atacar nesse turno agora Se eu não atacar eu vou ficar deveras bem triste Vou ter que chamar alguém que faça frente com ele aqui né Mas não tem ninguém que quer ser gente grande pra brigar com ele né O Femur Femur é bom pra brigar com ele hein Eles tem minotauro também Vou pegar o Femur Mãe Só venha seu chato Parei pro Si, vou matar você Eu achei que esse cara tava lá embaixo velho Eu achei que esse cara tava lá embaixo velho Larcaram onde foi destruído, hein? Ih, rapaz, mandaram o cardápio aqui E o que vem nesse combo aqui, Renanze? Você sabe? Você que pede sempre? Acompanha a batata? Acompanha alguma coisa? Lá vem o touro Era o tourinho Nossa, o cara tem 5 minotauros, parceiro Como é que eu vou bater em 5 minotauros? Vamos lá tentar, né? Aqui eu tenho certeza que não é customizada a batalha, né? Se fosse Seria ótimo Vamos lá fazer o possível e o impossível, né, meus amigos? Se a gente conseguir defender, ótimo Senão vai ser bem chato Tem esse high ground aqui, que a gente pode aproveitar Só que eles tem um monte de arqueiro Parece um monte de arqueiro, eu tenho umas cavalarias aqui E cachorrinho pra deixar escondido, que eu não vou conseguir enxergar eles É meu general que é anti-grande, né? E vocês pra focar neles aqui também Eu só tenho 2 tigres aqui Com certeza não conseguem bater no minotauro Vamos lá, seus chatonildos Se a guarnição fosse tão boa quanto a do entreposto Que tava level 2 também que eu comparei, né? Que eu mostrei pra vocês Aí daria Tem cria do caos, tem mais campeão de salteadores Tem mais troll Mas desses povoados normais aqui de nós É uma vergonha, né? É, mesmo sem ser anti-grande, os caras ali são muito mais sinistros Esse é o que os mestres fizeram! A gente vai ter um mato aqui de bárbaros salteadores, né? Quem não conhece Anti-infantaria, frenesia Qualquer infantaria que eles tiver ali, eu consigo matar com esses caras aqui O problema é mais uns minotauros mesmo O problema é mais amoroso Acelerar aqui um pouco, né? Essa coisa tá meio merda aqui, peraí. Tudo torto. Tá vocês vindo pra cá, os arqueiros pra atacar. Dumbull contra Guerreiro Fibre, vamos ver quem leva. Espero chegar um pouquinho mais perto. Aí já tem uns arqueiros deixando saco aqui, vários. Tá vocês, pode atirar nos minotauros aqui. Tem uns caras ali na direita, mas ignora eles. Pega o Dumbull, vem pra cá. Vocês desses caras aqui. Pega os cachorros, bora. Pegando o High Grouch, acho que a gente tem chance. Lá vem cabalhota, hein. Olha o Circo de Soleil dos Homens-Fera. YOLO! Ui! Ui! Falhota! Não vai dar esse Knife, velho. Ai, que chato, velho. Vou voltar lá atrás, pegar a cidade. É muito duro, é muito duro. É muito duro! Amém. É muito duro! É muito duro. Vamos ver se o campeonato é a dor até que está conseguindo sobreviver ali O general deles está quase Agora é o arco! O arco! O arco! Onde está o inimigo? O arco! O arco! Atenção aos mortais! Vamos! O arco! O arco! O arco! Rhydride! O arco! O arco! O arco! O arco! O arco! O arco! Um arco! Ele tem um arco! Vou pegar os Minotaurs ali e vocês irem aqui Trolls voltaram, vem pra cá Chaos Marauders! Death Lord! Chaos Marauders! We'll be back Ha! Não é que talvez dê mesmo Não está querendo ainda, mas vamos ver Chaos Good! Os deus escuros me mandam! Reacte! Chaos Chaos Prepará-los! O que? Descubra-los! Morte! Palencar! Isso é o que os mestres pedem! Eles vão secundar! Bah! Bah! E eles são gaúchos também Falar Bah! Faculdade! Faculdade! Bah! 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 G caramel! Bah! Agora vocês são deus escritores! Bah! Bah! A gente táерт e Grant Suf daysh web Um пожалуйста!! O que é isso? O que é isso? Fiquei com o que é isso! Fiquei com o que é isso! Ele nos ganhou! Fiquei com eles! Isso é um monstro! Isso é louco! Cinco minotauros, o chefe de exército é um dobu Ainda bem que o Firmin é muito grande Senão dá para matar aquele cara Calculado! Quinta matar o que vocês conseguirem aí Porque eu sei que não vai ser fácil não Ele já está na linha, esquece E aí troll 54 de velocidade, o cara tem 30 Caralho, não alcançou ninguém, parabéns Isso é um completo inútil É, já era O bicho corre muito Tá Felizmente não perdemos nem imunidade, nem nosso regimento enomado Vamos pegar aqui Sacrificar, dá para matar 4 dos 5 minotauros Que já é muito bom Acho que os deuses do caos vão ficar muito felizes que eu sacrifiquei uns boi para eles Para eles né, mas É o que eu tenho Caçador monstruoso Caçador monstruoso para quem vive a sombra do caos Caçar monstros é uma grande satisfação selvagem Ninho dos recrutos mais 1 Para as novas unidades de cães de guerra, Norscan e lobos polares E as caçadas a gente já está desbloqueando Construtor Construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados Sempre presente nas regiões, acompanhando a mente das construções Closto de construção, menos 3% para todas as construções da província local Rina gerada por todas as construções, mais 3% da província local Escravas dançarinas de Katai As condições são péssimas e a remuneração é por desempenho As condições são péssimas e a remuneração é por desempenho Mas pelo menos vocês podem dar uma secada nelas Lutem bem, matem bem, matem bastante E talvez até deixem encostar Aí é chamado Parece que vai gastar 3.200 né Parece que vai gastar 3.200 né Você disse algo Vamos melhorar a magia aqui E aqui Vamos ficar até aqui Para dar uma reposição Para ficar exército full Será que eles querem paz agora? Que eu bati neles? Não Eles vão ficar enchendo meu saco Como vocês gostam de encher meu saco? Bota fé que meu Fimmer sozinho mata essa galera aqui Será? Eu acho que o Fimmer sozinho mata todo mundo Eu acho que o Fimmer sozinho mata todo mundo Podia ter encurtado uma unidade O senhor dele não tem vida O minotauro não tem vida Nenhuma infantaria dele me mata Bota fé total Confia no jacaré Vamos jacaré Olha lá Nossa Nossa El jacaré é muito sinistro Respeito jacaré O jacaré fez a função dele ali Talismã da proteção Dizem que esse dispositivo talismã prateado O preso é uma corrente Repere golpes fatais e flechas certeiras vez o outro Resença global mais 6% Agora jacaré Sua missão está cumprida Obrigado por nos ajudar Você foi herói agora Você foi herói agora Harbinger da guerra E quem? É então O jacaré está vacinado Tem mais 10 de força Entra aí Por favor não quebrem a vassalagem Ah, cor comercial Lógico, eu sou civilizado Vangais nos atacou finalmente Vamos lá lutar contra o fantasma e a camarada né velho Agora isso aqui está melhor Então Vambora Muitos fantasminhas para matar velho Lembrando que eles são extremamente resistentes a ataques físicos Mas Se você ganhar A linha diferente que está saída A gente tem que ir do caos também para bater neles Não está tão difícil não De preferência não pode deixar eles atirar na gente Porque se atirar machuca, é dano mágico Ué, ué, ué Vamo lá Vamo lá Eu não quero ir muito ali pra frente que tem um high ground aqui ó Passa aqui também que aqui tem um high ground Vê se tem um morteiro pelo que eu tô vendo né Vá para o caos, marauders Vá para o caos Vá para o caos Já tem canhão de Zulfur Só deixa eu mandar a turma atacar aqui já Que depois a gente só fica fazendo Blanqueamento... Ih, tem cadavro inchado né Ih, rapaz Isso me complica um pouco Esse cadavro inchado explodir Não vai ser nada bonito Não vai ser nada bonito Sim, senhor Sim Sim Agora é nosso time Agora é nosso tempo Sim Sim, senhor Sim, senhor Não vai para cima, deixei explodir nos monstros. Também não vai para cima, deixei explodir nos monstros. Explodiu, beleza. Daqui já era, daqui também? Perfeito. Agora vem para cá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já estamos completando a volta aqui neles. Esses morteiros já estão praticamente mortos. Vem para cá vocês, vem para cá vocês. Vou atirar nas rotas mórbides aqui. Esse aqui já foi, morteiro. Aqui está quase. Foi também. Vem para cá pegar esses canhão de mão aqui. Não acho nenhum preocupado, ele vai derreter com o resto do exército. Acabou! Fechou! Faltou! Faltou! Caralho! Mena sua alma! Tenta tirar essa galera aqui ó, dá um bolinho de estrelas Tem um cara deles ali de cânion de mão que tá fugindo, mas já pego ele É meu, morre logo ai Pega esses caras aqui Agora é só aproveitar ai que tá todo mundo cercado Agora é só aproveitar ai que tá todo mundo cercado Pera arranca o coração deles, quem gritou isso? São fantasmas Oxi, o cara tá gritando tira o coração deles, são tudo fantasmas Como é que você tirou o coração deles? Tá louco É muito cachaça de anão Vamos pegar sacrifício Tudo que eu tô ganhando de bits do canal da Twitch eu tô guardando numa continha separada de investimento fixo aqui Pra não perder e quem sabe render um pouquinho Tá louco Ok Músculos talentosos O grupo de generais resolveu obrigar compostoras famosas a solicitarem do exército Isso foi um choque para os músculos envolvidos Mas foi um sucesso absoluto para os golpes que agora marcham com vigor inédito O alcance do movimento do exército aumentou Construtora já leu Estreito, o regime não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos em povoada com baixa ordem pública Ok Já alcança a grefe? Não Então vem até aqui O vale que ele tá ficando sem forças, hein? É, donate o stream elements e streamlines met a mão, velho Ou até mais confiável Você disse algo? Uma batalha é para o mar Ok Agora que a gente já bateu neles aqui Eu vou colocar mesmo assim uma guarnição aqui Pra gente ficar preparado Melhor a guarnição pro level 2 também, velho Aproveitar Aproveitar As vozes O que? As vozes Mais matas Aproveitar Eles Aproveitar Aproveitar Próximo turno a gente pega a grefe Eu duvido que a gente vai ter esse marco aqui, porque esse marco é maravilhoso Mas se tivesse ia ser ótimo Porque ele dá muito dinheiro Eu vou ter que começar a mandar esse mago lá pra trás E fazer a missão de busca da Idgar Pra gente caçar ela E tomara que o mod de recrutar os monstros esteja funcionando Porque Os únicos monstros que você consegue recrutar É o Mamute A Serp E só Com esse mod você consegue recrutar todos que você caça Do jeito que eles são na caçada Mas eu não sei se funciona pra essa facção Eu perguntei pro autor e ele também não sabe Dos dois mods, tanto do urso quanto da caçada Então Vamos descobrir Porque é muito legal recrutar os monstros Umas esferas aonde Tá, talvez tá longe de mim Pelo menos isso 6.500 de pilhagem? Uh, aí fica difícil resistir Aí eu não resisto Vou ter que ir lá lutar Meia meio sempre, né Ok O cachorro tá realmente empolgado aqui Vocês devem estar ouvindo, né Normal Vamos atacar esse lado aqui Você e esse aqui atrás Vamos dar uma olhada nos caras aqui Pela descrição ele tem que usar uns takap muito loucos Que é dos ossos dos inimigos que eles mataram Vamos ver Essa coisinha aqui, ó Ok Tá condizente com a descrição que falou lá Takap de ossos e armadura de ossos Eles são antifantaria Diferente do outro que é antigrande É... Eles não causam pavor Não, pera Eles causam pavor O outro que não causa E os resultados deles são um pouquinho melhor Que o Scalpelupo normal Não tem nenhum arqueiro no portão Então bora Bons dos lobinha Eu queria que o Cursoma tivesse uma animação assim Também, dele andando assim Bocamente Um bestial No quadruped Mas não tem Esse aqui não tem nem como Porque eles usam arma, né A gente teria sim Vai pro portão Vai pro portão Bate aí Vamos chegar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Boa Vamos colocar as escadinhas bonitinhas Sem empurrar Gosto assim Só tem arqueiro pra vocês bater Não tem nenhum segredo Não tem nenhuma atividade É só subir E lamber o machado neles Passa a lambida em geral Mesmo a gente não sendo campeão dos Lanash Passa a lambida em geral Eles já estão indo pro portão Eles ficam preocupados Parece Tão o senhor reposicionando na muralha Tenta acertar essas sombras ali atrás Que caos moradores Tão o senhor Tão o senhor Tão o senhor Isso é o que os maestros fizeram Quanto por cento? Cinquenta? Quanto por cento? 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 Agora Cargare-os Caos moradores Por um ponto Tá nada Você vem com tudo E já passa Eles vão Ter a vitória Caos moradores Ai ai Tá muito feliz Acontece Atene 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 E o top 2 Volta para a Gabenon Agora Por um ponto de diferença A briga continua Tá preula E aí HB1 Só dia 5 no mês que vem agora Só dia 5 no mês que vem agora Acho que esse round o Thanatos ganhou em Por enquanto Atenção aos mortos! Não, Sarawatton! Sim, Sandwich! Sim, Sandwich! Atenção aos mortos! Atenção aos mortos! Correram! Correu todo mundo! Abraço! A gente jogou o cara pra fora do mapa! 1.400 de spores, boa! Vou pilhar que eu ganhei 6.500, que eu não posso abrir mão, né? Caçadores de Pele das Neves, pera... Caçadores de Pele das Neves? Acho que é isso! A gente me torna o mal daqueles Bears, o Man of Wurz, do que eu tenho no exército! Para matar um urso das neves e usar sua pele é um feito que po... Apenas é feito por... Um feito feito! Feito atingido apenas por aqueles mais experientes e cuidadosos! Os caçadores podem facilmente se tornar o... Pera... O caçador pode facilmente se tornar a caça! Ah, tá! Agora fez mais sentido pra mim! Açougueiro dilacerando dedos para pegar anéis e decapitando para arrancar armaduras! É o próprio açougueiro! Isso aqui é o vários povoados! Renda decoente da pilhagem mais 8%! Tá, aqui agora a gente vai pegar... Aqui de novo! A gente ganha agora mais 6 de bônus de investida para os cães! E a velocidade de 6% vai para 9! Vou deixar os cães bonados na corrida! Tá, vamos sair um pouquinho de perto aqui só para... Não puxar... A guarnição depois! Tá, aqui eu liberei os Bear's Men de novo, hein! O que? Uma batalha está percebida! Pega-a! Dá pra recrutar aqui na idade do Conan também! Speed Fighters! Mas eu vou pegar mais um desse... E o Conan, ele não é perfurante, é anti-fantaria, né? Vou pegar dois Conans... Vamos pegar o Conan pra ver... E tem um regimento anumado também, né? 280... Tá pra ver... Também? Anti-grande, perfurante e de frio mortal... Não é pouca merda, não! Mas eu recruto ele quando eu estiver indo pra lá! Mas é que é o Cellbit, não que vocês gostem dele! Hã? Como assim? Entendi! O que que tem o Cellbit? Eu me perdi na história aí! Hã... Aqui! Doida a luz negra! Acho que eu vou melhorar o porto! É baratinho? As oficinas norte-americanas de construção de navio... Esse que a gente já leu também! Dá pra aumentar a ordem pública só por 500 aqui... Vambora! Na garonde falta muito pra melhorar pro level 3, né? Ah, então eu vou melhorar esse aqui pro level 2, a guarnição da toaí! Harbinger of War! Harbinger of War! Tá aí, Gil! Vem aqui! Vamos avançando! Malekith subiu o exército dele! Eu não faço ideia de onde ele tá! Tá! Ele pegou o Clarkaronde! Ele pode estar pra lá! Esse é o bicho negócio que o povo dele e a Miele... Eu lembro de ter visto o negócio do Prime lá que ele zoou o cara no vídeo Prime dele! Eu lembro de ter visto alguma coisa assim! Ai, foi foda! Se você gostou demais dele no chat, você é banido! Oxi! Que? Agora pronto, né velho? Ai, caralho! Tá! Vamos fazer esse aqui agora! Salão do chefe! O salão é o lugar no qual o chefe ceia e recebe convidados! Sendo muitas vezes constituído nos cascos recuperados de decacares antigos! Vamos fazer esse aí! E esse resto de dinheiro a gente guarda! Norska! Não pode faltar! Sempre que tiver na passagem de turno... É todo o seu turno que você faz, você pensa, você analisa, você calcula, não sei o que... Ih, rapaz! Aí eu fui surpreendido novamente aqui, hein! Pô, eu tava recrutando o jogo! Acho que ele não vai alcançar a cidade, né? Se alcançar a cidade, ferrou! É, ferrou! Ai, ai, não vai dar pra defender disso aqui! Dá! Tem que voltar lá e bater neles agora! Viado do templo de Cain aqui, né? Cratado de paz, aceito! Tô ocupado com outra teta aqui! Então, vai ter Masterchef sem chegar meu lanche! Já tem duas na Guardação de Nagarondi, olha aí! Esse cara acabou de pegar a cidade! Já tem duas na Guardação de Nagarondi, olha aí! Por favor, que eu já alcance a cidade deles ali de novo, beleza! Tá, vamo colocar... O que ele fez é o corpo a corpo? O combate corpo a corpo é um duelo letal de investidos e cortes, mas além da ofensividade, já falam sobre as outras técnicas defensivas podem vencer uma luta! E... vamo pra cá! Só porque eu tava recrutando meus Kona, velho! Tô chateado, hein! Os caras tem guarda negros Nagarondi de novo! Vamo lá, de novo, tirar um full stack do Malekithner pra recuperar Nagarondi! Vamo atacar... Daqui de novo! Tomando muitas bolas de furo! De novo! E é isso aí! E vou correr pro portão direto agora, sem medo de ser feliz, cara! Deixa eu colocar tudo dentro aí, velho! Tem vídeo Vanguarda pra deixar na cara do portão, já que beleza! Já começa dentro da cidade! Vem pra cá vocês! É legal, acho que eu selecionei cara de projeto que não era pra selecionar! O que você acha? O que você acha? Pessoal! O que você acha? Entra aqui, gente, pra bater! Só vou morrer com bola de fogo aí, velho! Entra aqui e bate no portão! Vocês vão morrer aí perto! O que é isso! Boa! Pegue as paredes! Atenção! Arthur! Cuidado, irmãs! Pelo menos o projeto dessa torre level 2 machuca muito menos que o 3. Mas sempre é bola de fogo. Ataca os mortais! Ataca os mortais! Eu vou perder vocês! Sai fora! Esse cara tomando bola de fogo eu vou perder vocês! Fale! A cidade está dando uns problemas de FPS bizarros! Eu já lutei aqui algumas vezes, mas nem precisa ter dado esses problemas. Nossa! As que eu lutei hoje aqui estão bizarramente bugadas. Olha que congela a batalha! Fale! Soviético! Agora! Parece que estou vendo um vídeo no YouTube e está carregando. Atenção! Atenção! Para os deus de Khaos! Os deus de Khaos! Os deus de Khaos! Com licença de Khaos! surrealmente! Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. E aí! Fácil ideia. Joel! Vá! Entrega todo mundo! Quero! Quero! Fiqueем mortal! E lido dezz! Massacre! Vão morrer! Serdão! Nosso tempo! A Migalust chegou! Ah! Ele morreu mesmo! Isso aqui pode voltar. Inviscerate them. Invisceram isso! Essa área é secreta! Blood for the blood god! 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 Faster! Ativar as 2 aqui para poder atirar a galera que está fugindo ali. Ativar as 2. Ativar as 2. Essa área é secreta! Traga-nos, Tukhanes! Ativar as 2. Ativar as 2. Ativar as 2. Precisa para matar! Ativar as 3. Não! Força! Palma! Attivar as 2. ray! Ativar as 3. Ativar as 2. Ele está aqui vaulting. Machicou muito já Os patros chegaram, podem voltar aqui também a vocês Por que não é tão difícil vocês baterem nesse arqueiro aqui, gente? Beleza! Machicou muito! Obrigada! Essa desculpa é muito legal. Quase como se fosse aquela skill dos leões da Kras, sei lá. Só que toda vez que você clica é para atacar, não é uma habilidade. Na Garon, novamente, é nossa. Queria perder para não perder um bíblio de cidade de graça. Mas faz parte, agora vai estar level 1 essa bosta. Estava level 3 antes, quer dizer 2. Mas acontece, acontece. O Mosque não viu o exército deles que estava se formando à esquerda ali. Faz parte. Quem está lutando ainda? Tem uns perdidos lá atrás. Estava defendendo os outros pontos de vitória. A gente vai expulsar essa muralha aqui de defesa com a carqueira aqui em cima. Vai ser foda. Vocês querem sair fora vocês daqui, velho. Vai ser gargalo que legal aqui, velho. Nunca precisei entrar mais dentro da cidade assim, velho. Nem quando a Garon está gigantescamente gigante. A batalha sempre acaba antes. Agora acabou. Esse aqui é o caminho para o porto da cidade, né? Olha lá. E dá para você lutar aqui no porto também. Tá gerando ataque vindo daqui, defendendo no porto. Volta defendendo o gargalo. Nossa, velho. Seria tão bom. Tá, dois solteadores fora de base. Ocupa de novo. E agora, infelizmente, essa gente está level 1. Mas não dá para melhorar para o level 2 aqui. Guarnição, só level 2. Tá, já pega aqui o regimento do nomadra, né? Essa arma perturbadora espalha uma maldição à sua volta. Incapacitando as habilidades marciais dos guerreiros. Defesa corpapor mais 2, habilidade passiva e chaga do guerreiro. Tira 8% de dano de arma dos inimigos em volta. Nossa, meu herói lobo está usando o que aqui de arma? Nada. Então, vou colocar para você. Esse aqui é bom. E esse aqui de frente é de spoiler pós-batalha. Você disse algo? Ixi, nossa relação está caindo agora, velho. Por quê? Antes eu estava te saqueando e a relação estava melhor. Eu vou atacar para você. Não aguenta aí, Malekith. Eu vou atacar de você já. Você cometeu erros, Malekith. Eu provavelmente vou recrutar muito mais na garota. Acho que aqui tem 10 slots. Meu povoado principal ali tem 6. Não cabe nada aqui. Mas enfim, passo o turno aí. A gente vai para o santuário de Kayne ali. Templo de Kayne, na verdade. Santuário de Kayne lá no Vortex. O meu povoado principal ali tem uma pequena, ela pode ser caberada. É isso. Deixar assim. conjunto no Vortex. O que é uma espécie da vida sih. É isso, já conhecemos. Eu disse que você queria falar. Que desprezante. Eu estava sentado por uma luta. Estou tentando atacar o meu vassal. Ok, Nagaronde ganhei a guarnição. E de novo a ferraria com uma reconstruída talvez. Templo de Kayne, 6.000 de pilhagem. Vamos ver automático isso aqui. Espero não perder o exército inteiro. Perdi um cão de guerra. Ah, 23. Por 2% eu não consigo fazer acampamento. Ah, eu queria acampar, mas não vai dar. Hum, empanho aqui de novo. Agora a gente ganha 12% de velocidade. 12% de vestido com o cachorro. Duro de acertar aqui. Ah, aqui pode melhorar essa aqui. Eu guio o tribo. Encontre esse tormento. Dá pra pegar mais uma galerinha aqui. Acho que eu vou... Eu tinha mandado aqui construir um negócio de herói aqui, não tinha? Level 3, é. Próximo turno. Aí eu chamo o herói e faço a missão de casa com ele. Hum, monolito. Um momento ainda de spoiler pós-batalha. Esse aqui é bem útil pra mim. Só que é caro. Esse aqui liberaria os Ruskars, né? Tchau, tchau.